Ah, tem, tem aqui, ó. Aqui são 100. Fala, seus louquitos! Os louquitos! Bem-vindos a TubePlayers, eu sou o Sandalis. Vamos aqui, continuando, do Recruta ao Mestre. Onde eu jogo os Battle Royale, eu tô com um... Na verdade, eu quero pegar aquela roupa do... ... malucão. Tchau, irmão! Mestre, a Redeise... ...Mover. Mestre, a Palestra, não. Pessa, o que tem? Lá é lá? Mestre, a palma. Mestre, a palma, se vai. Tchau, irmão. Tchau, irmão! O maluco aí falando, nem sei que língua eu tô falando Barulho muito louco Escuta! Escuta! Tá gentil, não sei lá deus, onde que é isso? Quero pousar lá em cima Arriba Arriba Vale We can land here Tinho 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 Ajuda aí, maluco. Caralho, dá 170 segundos. E olha, vamos ver, mano. É? Estão bem cargadinhas dos putinhos. Não, os adrenaline shot down. Oh, tomei uma lambada do maluco ali que não deu nem tempo de mexer. Não sei o que eles estão falando. Caralho, deve ser da onde? Da onde que é esse maluco? Tá, aonde que é esse maluco? Tá, aonde que é esse maluco? Ah, está aqui, não? Aqui na computação. Ah! Artex 50 aqui. Reloadado, cobre-me. Não deu nem tempo de atirar no maluco. Comecei a atirar, o maluco estava atirando, atirando em mim. Artex 50 aqui. Artex. Certo! Certo? Nossa, não de acirar no legenda. Artex 50 aqui. Artex 50 aqui! Vai for�ading! Vale, vale, vale Me dá vertigo Acá temo um cañón de largo alcance Gustavo, que te gusta Dale Dale, dale Caramba, Deus Reloading Não era um que tu tá... Eu digo Puta budinha Ai, malucão Malucones do Kinderolo Cadê o revive flat? Caramba, o que? É quase pronto Ok, não está pronto, não está pronto Tem que ver? o que é isso? cara, o que é isso? ele saiu? não, não sei sim Se vê Ele corta dinheiro Está muito longe, vamos com ele Vamos jogar a habilidade e vamos com ele Gente People People Outro Outro Enemie DOWN A e-mails Outro Vem, vem 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 Vamos jogar Vou jogar Com a poder Vem lá, beleza Estão de direção Fima Caldo Se... 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 Escucha gente! Somos nosotros? Ah, no, si somos nosotros Uhhh Se... Se... Caral... Se... 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 Você já está habilitado? Sim, boludo! Dale! Eu não creio que você me havia habilitado! Eu sou bem assim, eu sou vida louca! Eu sou bem assim, eu sou vida louca! Fico, avise-me! Fico, avise-me! Fico, avise-me! Fico, avise-me! Fico, avise-me! Fico... Fico... Vim... E eu dei overloado! Azu Russell ville para o crescimento woke up. Droga! Vamos, vamos, vamos! Aparte! Apunta verde! Aonde que eles vão, meu Deus! drop lá? o que eles vão fazer? o que que tem aqui? não tem nada aqui caralho, cê tô louco não tem nada aqui, não tem nada não tem nada não tem nada polo vindo vamos lá Vamos perto Vamos perto Vem aí, tem a disparar Vem na sapo Quem está manejando? Quem está manejando? Eu sei de pequeno Você é pequeno? Pequeno Acho que eu sou mulher, cara Não há nada aqui, é pequeno Porto, porto, porto Porto? Porto Report Uy, a caja A caja, a caja A caja A caja A caja, a caja Está aí A caja A caja A caja, my friend A caja Oh, ala, não tenho nada A caja Move, move, move A caja Turn on voice chat Vem Sense da caja No Não há nada Tile Conte Tire 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 Tre Não tem ninguém, não tem ninguém, ô boludo, boludo muito louco. A gente vai chegar em um minuto. Enfim! 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 O cara sumiu! Sumiu na braquiara! Sumiu na braquiara! Enfim! 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 Zombies incoming! Enfim! 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 Se cierra a zona, hein? Se cierra a zona, hein? Pouco que se cierra a zona Pouco que se cierra a zona Pouco que se cierra a zona Caralho meu Deus Vale, vente Como é que marca? Não lembro porque é o X Cabe agora A zona espacial está colapsando A aeroporto está atrapalada A aeroporto está atrapalada A aeroporto está atrapalada Como é que este foi? Ah, desculpa-te lá Que dano eu me fui, boludo Ih, não há tempo já Pouco, agora vem 3 mais E sabe, sabe O que é? O que é? Caralho Morre, caralho O que é? O que é? Caralho O que é? Não há lugar O que é isso? Seu time-mate foi morto. Get a dog tag and help him return to the battle. Usando um adrenalinão agora. O que é isso? Usando um adrenalinão agora. Os homens estão chegando! O ultimo volto vai chegar em um minuto. O inimigo está chegando. O inimigo está chegando. Caralho! Sobe, caralho! O cara ficou lá embaixo. Ficou cagado pra caralho. Essa água que eu peguei era muito ruim. Era muito ruim de mirar. Muito ruim de mirar. Caralho, não deu muita sorte, eu morri, perdi a arma, caralho Caralho, foi muito ruim isso, muito ruim, squad, vai lá, que língua Deixava pra trás os outros Vou pousar mais uma vez, vamos lá, caralho, muito ruim jogar com esse maluco Vou tentar de novo, mas tá louco esse maluco, estranho, gente estranha Precisava falar entre si, vai pra lá e vai pra cá A arma que eu peguei não era boa, não gosto de pegar aquela arma Prefiro ficar sem som Caralho, eu tenho essa habilidade fodida Caralho, ali É, só com a classe acho que dá Acho que só com a classe que dá, acho que não dá pra fazer assim Não dá Tem que ser a classe que bota aí Só quem tem essa classe do airbone, hein Airbone, acho que é airbone Nossa, parabéns o bagulho Não, solta um monte pra caralho Não era ali que eu queria ir, não era aí Quebra minha, quebra meu coco Que susto Cara, já ia meter bala no maluco ali Já ia parar, já ia tomar uma bala Nossa, tem hora que me travo mal Colete Colete Ah, que jogo do inferno Ah, que jogo do inferno esse Ah, que jogo do inferno E aí O que é isso que vai puxar o bolo da rosta? Parece um morto aqui, né? Já parece tudo invisível Carregando o bagulho O que é isso? Fica a gente, enemy! enemy tá! Ficou! Ficou... Ficou o que vai chegar em um minuto Meu Deus, barulheiros chiados pra caralho. Não tinha um helicóptero, não tinha? Não tinha um helicóptero aqui, eu lembro que tinha. Será que já ia pegar? Não, tem um helicóptero aqui nesse local aí. Não tinha um helicóptero, não tinha um helicóptero, não tinha um helicóptero. Vamos, malucão. Não tinha um helicóptero, não tinha um helicóptero, não tinha um helicóptero, não tinha um helicóptero. Meu Deus. Caralho, também é um helicóptero, só de cair ali. Não tinha um helicóptero. Reloadando, cobre-me. Continuando o inimigo, seguindo-me. O inimigo está caindo. No meio do inimigo. Eles estão chegando. Não, não, não! Não, é óbvio que eu caí, né? 200 malucos aqui. Ah, saí. Saí porque eles não vão me reviver, bosta. Ah, demorou já. O cara nem veio me deviver. Tô dando sorte pegando as armas, é muito ruim. Derrubei 3 ainda. O cara já não. Tem alguém que vá me reviver. Ficou girando em volta. Ficou girando em volta ainda. Foda-se! Mate o quê. Mate, o quê? Mate 4 inimigos com um helicóptero com o helicóptero. E aí o que conto é? Tem duas caixas O meu negócio Bora, vou pegar esse carro Agora, mas agora Crédito Toma crédito na sua cara Vou tentar de novo Caramba, tô pegando só gente estranha Vamos parar de fechar o jogo Fecha o jogo, eu saio e fico perdido Eu tava junto com o pessoal Daí, fechou o jogo e fiquei sozinho Daí os caras saíram pra um lado, saíram pra outro Vou sair pra esse lado aqui Um pouquinho seco desse lado Achei que eu vou de médio Acho que vou de médio Achei, look good Achei Eu já tenho meu objetivo, que é pousar naquela plataforma. Vou parar de seguir. Vou soltar naquela plataforma. Soltar na plataforma. Tô jogando squad, mas tá ficando horrível. Não é uma coisa tão ruim com esses squads também. Só me fudendo. Uma arma? Porque se não, se eu for pausa, pousa alguém aí e já tô fudido. Não. É outra arma só. Ah, não quero isso, cara. Eu quero uma arma normal, boa. A mochila tá cheia já. Não quero... Não quero... Caraca, laser não quer me... Ah, aqui ó. Essa eu quero. Essa eu quero. Vamos lá. Vamos lá. Vamos com os maluquinhos juntos. Vamos ter que ir nos rodarrizando um só. Um. Um. Daí Na beira A borda Só achar uma mochila O que é a mochila? A airdrop está entregada A airdrop foi entregue ah ah e aí e aí e aí e aí e aí e seus amigos por aqui e aí Será que tá por aqui? Ah não, eu tô com o médico, esqueci Esqueci que eu tava com o médico Tem que ter subido no negócio Usar Adrenaline Shot Now Usar Adrenaline Shot Now Sound Bora. Vem caral! Vem caral! Engaging the enemy. Everything lags. Reloading. Cadê o carro? Zombies incoming! Don't be shy. Back in the background. No... Ahem. Your teammate has been killed. Get the dog tagged and help him return to the battle. Please go here and pick up my dog tag. Please go here and pick up my dog tag. O caralho O time, não dá pra jogar com o time não O time não se ajuda O time não vem ficar junto aqui pra se ajudar Isso complica né Cara, ficar lá de cima só não vai me ajudar Vai ficar aí parado até eu morrer Tinha muita gente lá e o cara, onde ele tá? Nossa, isso é complicado Nossa, demorou já O cara já saiu daí Eu vou morrer Tá lá na puta que pariu, tá nem aí Tá nem aí Só que a pessoa falhou, o cara não tá nem aí, o cara tava lá sozinho Que foda-se Jogando squad tá foda Tá foda squad Talvez do uvo Consiga mas squad não tá dando Não tem um maluco aí que não te ajuda A gente ajuda Como é que eu vou ganhar? Não tem como ganhar né É que eu vou ganhar Tá bom Eu vou dar pra do Se eu consigo um duo show Não vou sozinho mesmo, foda-se Cara, é muito ruim assim Não dá um squad maluco Deixa eu morrer sozinho Não ajuda Falha Tô vendo que o único É o que tá salvando Mais de que 20 segundos É difícil de finalizar Tentar uma partida É, o negócio é se jogar sozinho mesmo Fecha O squad tá muito louco da cabeça Meu Deus, o squad sai tudo foda-se Toca um foda-se tudo pra todo mundo E o cara sai Sozinho E o outro morre E tá nem aí Fica lá Parado, olhando E aí faz outra coisa E aí E aí E aí E aí E aí Explodiu o carro Vamos, explodiu Vamos agora, para o máximo do destino É hora da missão, se prepara Se prepara Ah, fala sério Pega um moleque doido na cabeça Vou usar lá em cima que dá uns drops bons Mas... Quase, são várias ondas Maluco, mas... Foda-se 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 Matar uma faca é sempre bom Revigorante No negócio Estrela Vai sair dessa caixa Cliquei pra... Não coloquei com essa arma Tentei, tentei Foi demais, foi muito arriscado Puxou a arma na hora Eu me arrisquei Não deveria, não deveria Mas foi divertido Me arriscar Bem-vindos ao Battle Royale Imagina sobre a história RENASCIMENTO Por que renascimento? Qual que é a história do Battle Royale? Deve ter uma história Deve ter uma história Pra chegar ali, vou pegar o paralho certo Sem zoeira Sem zoeirita Eu acho que eu não consigo pegar mais Vou tentar, né? Pegar aquela roupa lá Dourada que eu achei legal pra caramba Deve ter uma história E aí E aí E aí E aí E aí E aí O primeiro plugue. Vente a cara aí, o palhaço. Vente a cara na janela. Está em cima. Está em cima. Estrangulador de alcance. Mais alguém aqui? Aqui não. Pouco. Caraca, tem muita coisa. O chantagem. Já chega aqui. Caraca, ficou bem por aqui. Tem que jogar sozinho aqui. Esquads é só doido. Aqui está jogando dupla. Não está sempre pegando dupla. Está jogando sozinho. Eu queria jogar squad, que é divertido. Mais uma coisa maluca. Não está jogando sozinho. E aí e aí eu vou trocar essa 12 só pega outra arma melhor minha arma eu vou trocar depois eu vou inverter a mira A gente cai em cima de mim E o drop tem uma relação muito forte A gente cai em cima Tem que ver onde eu vou ficar agora, porque agora é só esperar Não tem muito o que se fazer agora Está esperando acontecer alguma coisa Deixar os malucos aí andando Fica aqui Estou trocando tiro por aqui, porque estou ouvindo barulho daqui mais ou menos Não estou vendo ninguém ainda Daqui a pouco eu vejo Deixa eu estar meio azul ali Agora que eu não vejo ninguém Parece que eu vi alguém lá em cima Não sei onde é Explosão Está meio longe ainda do dock safe Safe fechou Aero drop has been delivered Aero drop has been delivered Aero drop has been delivered E aí 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 A treta está acontecendo Está lá Eu vou ficar aqui no outro lado Acabei de sair da linha Ah não Ah não Começar a travar Esse caralho Esse caralho é uma bosta mesmo Morri Já morri Do nada travou Simulador é muito bom Mas trava também que é uma loucura Não Eu sei que ele está no... Caralho, e tudo é? Não me ouve né, os passos ninjas E aí eu vou fazer barulho, nem sei se ele me ouviu, ele veio para o alto do morro para dar vantagem para ele Vem a vantagem em cima dos outros, lá no alto então Nossa, tem uma travada monstra aqui lá Vazar Vai fechar bem no bagulho Vamos lá, vamos lá 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 Obrigado.